Fala galera, Éri Robre, mais um vídeo pra vocês, com aquela alegria de sempre Olha só o que eu vou mostrar pra vocês, nós não saímos da montanha ainda Vou virar vocês pra frente, pra poder mostrar pra vocês, fica ligado Aí, o tal do Soda Springs, aonde papai vinha acampar, né? A única coisa boa que eu tô vendo daqui, é que o doner não tá fechado, né? Fora isso, o resto tá tudo horrível, olha só Espia Quase no final dessa, 10 milhas agora, eu acho Mas tivemos que colocar a corrente máxima, sem miséria E tá nevando ainda, tá nevando ainda, não para Então, quer dizer, se o PA fica esperando pra botar corrente Eu ainda esperei muito, porque o aplicativo falava Vai parar de nevar às 10 da noite Parou? Não Aumentou O aplicativo falou, 2 horas da manhã, acabou Acabou? Não Quando deu 6 horas da manhã, eu falei, quer saber? Não vai parar mais Vou ficar esperando aí, falou que 11 horas da manhã para 11 horas da manhã, se parar eu volto sem corrente Não vai parar, né gente? Não vai parar Então é a realidade nua e crua Ou você atravessa Ou a melhor coisa que você faz é voltar pra casa dormir, entendeu? Porque ficar aí em montanha só olhando a neve cair não prospera Já que você vai olhar cair e mete as correntes Então eu bobiei federal Eu tinha aquelas 5 horas e meia pra rodar Eu devia ter metido as correntes Atravessado pelo menos essa montanha Eu deixei pra 10 horas da noite 10 horas da noite mudou que ia parar E no fim eles nunca tiraram o negócio pra parar de usar corrente E quando deu 6 horas da manhã Eu tive que acorrentar do mesmo jeito Então eu perdi a noite inteira aí, ó Então quando o trem tá feio Não sei o que eu tava pensando Mas eu sempre falo nos meus vídeos Quando o trem tá feio, é caro o trem E já termine com ele Decepe Porque nada mais aconteceu Outro tava precisando de mínimo de corrente Outro tinha pouca neve Devia ter colocado as 4 e ter vindo Eu falei Ah, se eu esperar até as 10 Eu não preciso colocar em nada Fui olhar na porra Aprendi com um amigo meu aí Que faz vídeo também aí O Bruno Comelli Ele falou que tem que olhar o tempo Olha o tempo 10 aplicativos de tempo aqui, ó Falaram que Ia tá lindo esse aqui hoje Entendeu? Então não tem que olhar o tempo Dependendo do lugar, não adianta Tem lugar que é só Socar coisa mesmo E pau-viola, né Não tem jeito Você tá no meio de uma montanha Você não tá passando no lugar Que acontece várias coisas Ao mesmo tempo O tempo muda Fica bom Aqui é ruim total Aqui é ruim 6 meses do ano É ruim Pode contar que é ruim Aí, ó Todo mundo bagaceado, cara Você é louco 6 correntes também, ó 3, tá vendo? Na tração São duas aqui desse lado Duas do outro E duas na carreta, ó Mas tamo igual Não sei quantas milhas faltam Mas falta pouco agora Mas entendeu? O tempo tá melhorando agora Se eu não tivesse metido a corrente Eu ia ficar lá até a vida inteira Lá sentado, lá Olhando o tempo Lá, o Negócio do tempo Meu Deus do céu Onde falar, hein Negócio de acompanhar os youtubers Se não toma Não tá aqui, tá, vai Mais 9 milhas Tá vendo, cara? Eu nem precisava de corrente Pra falar a verdade Já peguei neve muito pior Que isso aqui E não precisava de corrente, cara Então é A Califórnia É a única coisa Que me chateia É isso aí, cara Cai uma gota de neve Os caras já medem corrente 6 Não tem nada, não Tocar o laço Sai pra esquerda aqui Esse Esse rest area Deve estar fechado Do donor aí Com certeza Que vem Vai vendo, né, galera Vai vendo que sujeira, cara Que bagaceira, rapaz Agora na volta Na volta da emenda As correntonas E sai pro abraço, né Olha o cisco É bom quando o cavalo é Ih, você tá com dor Nossa senhora Quando o cavalo é toco Espia só Só pra ajudar o caboclo Quando o cavalo é toco E precisa colocar máximo de corrente Você tem que colocar no pneu de fora E no de dentro Olha que delícia, cara Então não adianta Tu tem que colocar Essa escorrente De qualquer jeito Mesmo com o cavalinho Eu pensei que não, né Porque não tem outra roda Mas aí tem que colocar Nos dois, velho Olha só Ah lá, tá fechado Aqui, ó Fecharam aqui, ó E os caras tão presos Lá dentro É isso que eu tava com medo De acontecer comigo Que eu tava lá no rest area, né Falei, vai fechar essa coisa E eu acho que aqui Não precisa mais de corrente, ó Daqui pra lá Eu acho que daqui a pouco Os caras vão tá Tá vendo? Ice and snow take it slow Vai devagar Que tem gelo e neve Mas eu acho que daqui pra frente Ele vai ficar bom, ó Que beleza, né, cara Olha as montanhas aí, ó Mas tá bom Já desenferrujamos as correntes Colocamos seis pra ajudar E na volta coloca de novo, né Só se eu der muita sorte Mas acho que não Do jeito que tá Aí eu fico pensando Tá vendo? Não foi difícil Foi chato Mas não foi difícil É... Eu tava falando até Com o redneck Ali no telefone E eu tive que colocar Mais duas correntes É cinco minutinhos Nem isso Sete minutinhos Assim, ó Três minutos Cada corrente Quatro minutos Mas a chatice De pôr a danada Da corrente Cara Sabe? O frio Você fica louco Mas olha só Essa aqui é a... Eu acho que é Eu só não tô errado É a última baixadora ali Tirando as correntes Eu vou parar no posto Ali em Reno É, aqui tem que tomar cuidado Aqui é uma baixadona Aqui em curva Aqui que o caminhão da... Filmaram o caminhão da Tesla Andando de lado aí, cara Foi bem aqui Com corrente e tudo Sai de lado Mantém uma distância boa Pra você escorregar Você dá uma aceleradinha Pra você poder direitar a caída Solão querendo aparecer, ó Pode ver que acima dessas nuvens Tá tudo bonito, cara É só aqui, cara E é só pra me incomodar Só pra falar pro Air Hall Devia ter ficado mais tempo no Brasil Suas férias não foi longa o suficiente Olha que preparamos pra você Neve a todo vapor É Não sei se dá pra ver A galera subindo lá O que foi bom pra mim Que eu acordei cedo Coloquei as correntes Já saí E a galera que tava parado Comigo Tava tudo lá Vocês viram eu saindo de lá Vídeo passado aí, eu acho É... A galera tava tudo lá ainda Então, é... Querendo ou não Dá um adianto, né? Não sai cedo Evita que alguém Que sai aquela manada de caminhão E um bata E aí pare tudo Então, graças a Deus Aí tá O tráfego Apesar de tá devagar, né? Trinta Tô 32 milhas por hora aqui, ó Mas... Tá indo, né? Tá indo Não tá parado, ó É assim que a gente quer ver A mesma coisa vai acontecer daqui a pouquinho Eu vou subir de novo Vou descer, né? Pra Califórnia E... Vai tá devagar Mas pelo menos o teu tempo Não vai tá mais a correria Vou dar... Vai dar um... Um breakzinho pra mim aí De umas 250 milhas aí De... De... De tempo bom E depois 100 milhas aí De tempo ruim, né? Eu acho que aqui Não precisa mais de corrente Tá vendo que esse piá Vai parar e vai tirar as correntes, ó Tá lá, ó Não precisa mais de corrente Eu devia ter feito o mesmo Mas eu vou fazer ali embaixo Agora já tamo no... No B.O. Toda essa turma aqui sem corrente, ó Espia E não passa sem corrente Olha só, cara Todo mundo sem corrente E tem o check Todo mundo sem corrente Espia só, cara Puta Falando lá na placa, cara Falando lá na placa Corrente, ó Toda essa galera do meu lado aí, ó Deixa eu ver quem... Tão botando corrente na pista Porque senão tem que voltar pra Ringo Por isso que eu boto bem antes Tá vendo? Já tão tudo desviando, ó Não botou corrente em volta Agora vamos ver se as minhas tá de pé Porque eu coloquei bem pra trás, né? Parece que tão no lugar ainda É mínimo O cara colocou só com isso aí, ó Mas mesmo só com isso aqui, ó Você colocar Num ambiente desse aqui É a pior coisa que existe, cara Olha Olha o caminhão atravessado Amazon aí, ó Meu pai do céu Olha aqui, ó O D.O.T. tá lá Olha só Todo mundo sem corrente, ó Se não tiver corrente Tem que pegar pra direita ali E voltar pra Ringo O D.O.T. tá ali, ó Agora vamos sem trânsito, ó Tá vendo, ó Tá mandando todo mundo E o D.O.T. fica aqui, ó Se você tem que entrar e sair aqui, ó Todos aqueles caminhões, tudo lascado Não tem neve na pista Só que lá em cima deve ter, né? Então aqui tão mandando pôr Que coisa, galera E aí Todo aquele caminhão Agora não vou pegar trânsito nenhum Ficou todo mundo pra trás Os espertão Passaram buzinando A R.O.T. Tá doido de porcorrente E realmente Tá vendo, ó Esse carro tá bravo aí, ó Mas essa Fica ruim rápido, sabe? Então não pode vacilar, ó Eu já meti as correntonas Já tô acorrentado Agora é só subir na manha Não tem nada Só que gela, né? Frisa Tá frisado aí o chão Sem corrente, esquece Que dia, viu? Furou um pneu meu Estourou um pneu meu Aí eu fui trocar a carreta, né? Eu troquei a carreta E daí a carreta Que veio de e-boys Ele tava com o pneu furado Aí eu peguei E troquei No posto Demorou pra caramba E agora Nós estamos na luta E agora Vamos subir o danado do donor E vamos ver o que acontece Lá pra cima Positiva Vamos lá Aí, galera Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Estamos no donor Aqui, ó Já acabou Vamos tirar as correntes agora Tá vendo? Estamos toda acorrentada agora Aqui Aqui Olha só Galera que gosta de ver E lá Ó E aqui Então vamos desmontar tudo Essa Tá vendo lá? Tudo lá Vamos desmontar Todo esse embaranhado aqui Pra gente poder dar continuidade Olha lá Tem que tirar tudo agora As correntinhas Vamos lá Ó Olha só E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri